Bom dia, pessoal. Hoje as nossas notícias aqui não são muito boas. O nosso amigo guerreiro já está adoentado, muito doente. Perdeu muito peso, está magrinho. Não é, meu filho? E mais uma vez, eu venho aqui pedir a ajuda de vocês para esse nosso guerreiro. A gente compra as medicações dele. Assim como nós fizemos com o Henrique, que hoje está totalmente recuperado e gordo, a gente pede para que vocês nos ajudem a salvar o guerreiro também. A gente precisa dar ajuda para as vitaminas, antibióticos, as medicações dele e a alimentação especial. Por enquanto, ele está comendo, o que é um ótimo sinal. Ele estava lá embaixo, num canil lá embaixo, um canil grande. Mas eu trouxe ele. Fiquem quietos. Eu trouxe ele, porque aqui eu vou poder dar um cuidado especial. Ainda mais esses dias que está chovendo. Lá embaixo, eu não teria... Para com isso! Nem o controle da alimentação, por exemplo. Como ele precisa ficar reservado, num local separado, para que eu possa dar ali a alimentação diferenciada. No meio dos outros cachorros, não tem como. Né? O nosso guerreiro, ele está aqui há cinco anos e tem cinco anos de resgate. Eu não acredito que guerreiros sejam tão velhos. Eu resgatei guerreiro. É, não pode mexer nos porcos. Num acidente, como vocês podem ver, ele foi atropelado, abandonado à beira da pista. Vocês não perturbe, não deixem o guerreiro perturbar vocês também não. Porque ele está ruim também, ele está fraco e não dá para matar vocês. Mas pode machucar, tá bom? Não perturba. Para! Eu não quero com tendas, tá? Então, ele ainda está... Ele ainda está com a forcinha para latir, olha lá, sem dente. Estou achando que ele está velho mesmo. Mas, ele está, perdeu muito peso, está muito magrinho, né? Vai! É metade do cachorro que nós tínhamos. Né? E o certo é tratar agora, que ele ainda tem uma forcinha, ele não está andando direito, não. Ele está fraco para andar. Já deu essa latidinha meio fraca aí, mas ele já está bem fraco. Então, a gente precisa, quem comprar, caixa de leite. Aí, eu já compro aquela caixa com 12. Aqui na minha cidade, cerca de 6 reais cada litro de leite. Aí, 6, 10, 60. Mas, 2, 72 reais. Eu preciso, dessa vez, para a guerreira, eu vou precisar de pateia em lata. Porque eu preciso da proteína animal. E como aqui em casa não tem, né? Não tem essa proteína animal. Então, eu preciso das latinhas também. Eu não sei quanto, quanto que está cada latinha hoje, né? Tinha uma amiga que doava. Ela não tem doado. Então, também, eu não sei. Eu não sei o valor. E a gente precisa das latinhas. Aí, seria pelo menos 2 latinhas por dia. Para... Porque vocês viram aí a boquinha dele. Ele está um pouco meio sem dente. E a ração seca já não... Principalmente nesse estágio aí, né, gente? Não dá certo. E também ajuda para os remédios. É a vitamina dele. Né? Vitamina, os antibióticos. Enfim, a alimentação especial do garoto aqui. Ele também gosta de pão, igual o Henrique. Né? Mas, eu não tenho pão. Eu tenho que comprar um pacote de pão lá. Aí, eu parei para parar de dar para o Henrique, né? Eu não sei. Porque eu não tenho condição financeira de dar para os dois. Então, se vocês puderem ajudar, é o recurso na minha conta. Está zero em todas as contas. Eu estou sofrendo humilhação por causa da dívida que eu tenho na casa de ração. Estou achando que eles não vão me vender mais. A situação aqui vai complicar ainda mais. Né? Periga muito os animais morreram de fome aqui. Né? Porque não vejo ajuda suficiente para pagar a nota de ração. Porque acho que era cerca de 2 mil reais. Né? A gente não conseguiu. Poucas pessoas ajudaram, né? Foi uma ajuda abençoada. Porque as pouquinhas ajudam, eu fui lá na casa de ração, comprei ração para passar o final de semana. Mas aí, segunda-feira, já não tem mais. Né? Então, a gente está nessa situação e com o guerreiro dodói. Guerreiro doente. Então, queria pedir ajuda. Vocês que acompanharam a história do guerreiro desde o resgate. Sempre torceram por ele. Não é só o resgate, gente. Não. O resgate, todo mundo ajuda. Mas é uma vida inteira, né, meu filho? Tem 5 anos, né, meu filho? Já quase 6 anos que está aqui. E ele agora adoeceu. Não, não, não acho que seja por causa da idade, não. Acho que porque ele está com problema de saúde mesmo. Enfim. Olha, a gengiva branquinha, ó. Tipo de anemia. E se a gente não ajudar ele, ele vai sucumbir. E a gente não quer isso, né, gente? Vamos tentar salvar o guerreiro? Mais uma vez? Vamos? Quem pode ajudar o guerreiro aí? Olha, essas despesas que eu falei pra vocês aí, ficariam na faixa de 500 reais, tá? Então, tipo, 5 madrinhas doa 100. Ou quem puder doar os 500. Quem puder doar 300, 200, 50, 10, 2. Eu aceito esmola virtual, não tem problema. Tá, gente? E passando também pra lembrar que eu tô sem o outro WhatsApp, né? O WhatsApp é comunicar com o povo, tô sem porque o celular deu problema. Então, eu tô sem por enquanto, né? Mas pode mandar pelo e-mail e-mail as mensagens, tá bom, gente? Então, eu espero que vocês me ajudem. Porque a gente não perdeu o nosso amigo guerreiro, né? Nessa época aí. A gente tá sem recurso. Mas Deus vai enviar anos pra ajudar a gente. E espero que ainda tenha alguém que goste do guerreiro, né, gente? E que ajude ele, né? Com as medicações, com a alimentação dele. Pra salvar, igual muitos aí fizeram, ajudaram o Henrique. Ajuda o guerreiro também, tá, gente? Deus tá no controle.